Bom pessoal, nós vamos começar pela massa, tá? A gente vai misturar aqui 500 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tenho 380 gramas de manteiga sem sal, tá? Manteiga pura, não é margarina, que vai dar uma qualidade melhor na massa. Nós vamos fazer isso devagar, colocando aos poucos. Eu vou fazer na mão mesmo, dá pra fazer na batedeira, mas eu prefiro fazer na mão, que você vai vendo a textura da massa, tá? Então a gente adiciona aqui, aos poucos. Eu vou colocando os cubinhos de manteiga aqui. Eles já estão gelados, tá? Isso vai ajudar a massa a ficar mais firme, mais rápido. E aí com a ponta dos dedos, eu vou apertando. Vou apertando e vou agregando aqui a manteiga na farinha. Lembrando pessoal também que é importante, tá sempre com a mão bem higienizada, né? Pra manusear e manipular a massa. Isso vai evitar qualquer tipo de contaminação na sua massa. Chegamos aqui no nosso ponto da massa. Ela fica arenosa, com uma consistência de farofa mesmo. É normal. Então nós vamos adicionar aqui 2 gramas de orégano desidratado, 1 grama de pimenta do reino em pó, 12 gramas de açúcar e 25 gramas de sal. Aqui eu já tenho 40 gramas de gemas e 100 ml de leite. Vou misturar, tá? Só juntar uma na outra aqui, bem simples. Então eu venho com o auxílio de um fuê aqui. Só agrego aqui as gemas no leite. Em seguida, eu venho agregando aqui o líquido, aos poucos. E já vou fazendo o mesmo processo. Sempre com a ponta dos dedos, eu vou agregando o líquido à massa, até eu sentir que está completamente homogêneo. Bom, galera, chegamos aqui no ponto desejado da massa. Ela fica uma massa bem pegajosa, é normal. Essa massa ainda vai para a geladeira. Antes de levar para a geladeira, o que nós vamos fazer? A gente vai raspar aqui do bowl. Vamos jogar na bancada um pouquinho de farinha, tá? Bom, já transferi para a bancada. Venho com um pouquinho só de farinha aqui, só para trabalhar ela mesmo. Se tiver algum pedacinho de manteiga, que não se misturou direito, a gente só vai vir com ela aqui. O próprio raspador eu venho misturando. Passo um pouco mais de farinha aqui. Eu já abro ela num formato quadrado, para facilitar na hora de, depois que ela gelar, a gente abrir ela, e ela já ficar no tamanho desejado. Bom, pessoal, agora ela já está aqui em cima do plástico. Eu vou embalar ela aqui. Super simples. Só dobro aqui. Deixo ela bem embaladinha. Nós vamos levar essa massa para a geladeira. O ideal é que deixe ela de um dia para o outro. Para ela ficar bem firme, bem consistente, e ficar tranquila na hora de abrir. Bom, galera, eu dividi a massa em duas. Então, nós vamos abrir um pedaço para a base, e outro pedaço para cobrir a torta depois no final. Outra dica importante, que eu expliquei no começo, agregar sempre na mão lá, com a ponta dos dedos, por isso. Porque se a massa começar a pegar muita liga, ela acaba ficando elástica. Então, quando você abre, ela vai e volta. Isso não é legal. Essa massa é quebradiça mesmo, tá? Ó, jogo um pouquinho só de farinha por cima. Tiro o excesso aqui, só para não grudar no rolo. E vou rodando ela aqui. E abro ela numa espessura de mais ou menos 2 milímetros. Então, pessoal, chegamos aqui no ponto da massa aqui, na espessura. Ó, não muito fina, não muito grossa. E já venho enrolando ela no rolo mesmo, ó. Então, dou uma enroladinha no rolo. Eu venho com a nossa forma. Ela tem um fundo removível. Apliquei um pouquinho de farinha, não precisa muito, porque ela tem manteiga na composição. Venho com a nossa massa aqui, ó. Solto ela um pouquinho aqui. E despejo sobre a torta. Bem fácil, simples. E venho acomodando ela aqui. Vou rodando, ó. E acomodando ela dentro da forma. Super tranquilo. Ó, acomodo ela aqui. Dou umas apertadas para dentro, para ela pegar o formato da forma. Venho com o rolo. Posso vir com a mão, acertando e ajustando. Com uma faca ou com o rolo mesmo, ó. Passei o rolo. Prontinho. Ela já sai, ó. Facinho. E termino de ajustar. Bom pessoal, agora a gente vai para o recheio. Vamos colocar aqui 30 gramas de azeite extra virgem. 25 gramas de alho. Vamos começar dourando o alho aqui. Assim que ele começar a ficar douradinho, a gente já entra com a cebola. Agora que o alho já dourou, eu vou entrar com a cebola. São 150 gramas. Agora eu entro com 180 gramas de tomate picado. 120 gramas de azeitonas verdes fatiadas. Em seguida eu coloco 40 ml de molho de tomate. Aqui eu estou usando o molho de tomate pronto mesmo. Agora eu vou colocar 10 gramas do caldo de galinha em pó. Ele já está hidratado em 30 ml de água quente. Eu hidrato bem ele, dissolvo e adiciono aqui na receita. Vou colocar o palmito cozido, 250 gramas. 400 gramas de frango já desfiado. Em seguida, as 200 gramas de bacon. Ele já está previamente assado. Eu deixo ele secar bem, ficar bem sequinho e bem assadinho. Bom galera, agora é adicionar aqui 200 gramas de creme de leite UHT. Então logo em seguida, eu já entro com 300 gramas de requeijão cremoso. Misturo bem aqui e deixo cozinhar por mais 5 minutos. Então galera, no final, o creme já ficou bem consistente. Fica firme. Aí eu venho e adiciono as 10 gramas de cebolinha picada e 18 gramas de salsinha bem picadinha. Misturo bem e está pronto. A gente vai deixar gelar, deixar ele esfriar um pouco. Posso até levar para a geladeira. E depois eu aplico na torta. Aqui é super simples agora. Já está com o nosso recheio aqui frio. Vou aplicar ele dentro da torta aqui. Com o auxílio de uma espátula. A gente vai colocando aqui. Aplicou uma quantidade de recheio. A gente espalha, rodando aqui. E espalhando o recheio por toda a torta. Eu costumo aplicar sempre o recheio um pouco mais concentrado no centro. E depois nas laterais um pouco mais baixo. Bom galera, agora que a gente já fez o recheio aqui. Super tranquilo. Eu abri outra massa com aquele restante. Eu abri a outra camada de massa de cima. Coloquei ela por cima de um plástico. Para facilitar um pouco mais. Então eu venho com ela aqui. Tampo. E ajusto ela aqui. Com as mãos. Para tirar um pouco do ar que fica. Puxo para as laterais. E com a minha própria mão. Eu pressiono. Retiro o excedente de massa. Bom pessoal. Agora a gente vai para a última parte aqui. Nós vamos pincelar com ovos. A parte de cima da torta. Passar aqui. Pincelo ela aqui completamente. A parte de cima. Assim que eu pincelar. Eu venho com as costas de uma faca. E faço. Primeiramente uma cruz. Depois. Eu cruzo aqui. Um X. E aí formam uns pedaços. Isso facilita um pouco na hora de cortar. E já fica um pouco dividida. Mas aí a decoração. A parte de cima. Fica por conta de que a gente vai fazendo. Fica tranquilo. Agora que eu já finalizei essa parte. Nós vamos levar para o forno. A 180 graus. Forno lastro. Por aproximadamente 25 minutos. E se for o forno turbo. Nós vamos colocar a 160 graus. Por aproximadamente 20 minutos. Bom pessoal. A gente já retirou do forno. Já esfriou aqui. Agora eu vou aplicar uma decoraçãozinha simples. Vou vir aqui com o biquinho. Um pouco de requeijão. Aplico aqui no meio. Venho com uma pimenta biquinho. E uma folhinha de salsinha. Bom pessoal. Está finalizada a nossa torta de frango com palmito. E uma folhinha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.